Antônio Sonhador Antônio Sonhador Antônio Sonhador Moleque de era uma vez De muita fé e amor De jogar peão Pula muro de escola Rouba a manga E fugir de carreirão Quem dera eu fosse igual a você Que apesar de tudo Sorri pro mundo Quem dera eu tivesse a dizer Igual a você Que diz bom dia ao mundo Corre atrás de bicho Vou igual a passarinho Antônio me ensina a viver Corre atrás de bola Solta pipa rabiola Antônio me ensina a viver Corre atrás de bicho Vou igual a passarinho Antônio me ensina a viver Corre atrás de bola Solta pipa rabiola Antônio me ensina a viver Música Amém. Antônio sonhador, moleque de era uma vez, de muita fé e amor, de jogar peão, pula muro de escola, rouba manga e fugir de carreirão. Quem dera eu fosse igual a você, que apesar de tudo sorri pro mundo, quem dera eu tivesse a dizer, igual a você que diz bom dia ao mundo.